Definitivamente você não precisa aparecer, não precisa ser um experto em criação de vídeos, não precisa ter um computador da NASA ou um celular de última geração para criar vídeos curtos com qualidade. Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode criar vídeos para o YouTube Shorts e como você pode ganhar dinheiro com isso. É um método muito legal que você pode começar a aplicar agora mesmo, assim que terminar de ver esse vídeo. Quer aprender? Vem comigo. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Darlan Evandro. Seja muito bem-vindo e nesse vídeo eu vou mostrar. Eu não vou só falar faz isso, faz aquilo. Eu vou mostrar na prática como você pode criar vídeos para ganhar dinheiro com o YouTube Shorts usando também o ChatGPT. E o melhor de tudo é que você não precisa ser um expert em criação de vídeos porque a gente vai usar o ChatGPT para criar o roteiro do vídeo. Vamos a uma outra ferramenta sensacional para transformar as ideias do ChatGPT em um vídeo real, usando imagens, vídeos, títulos, muitas outras possibilidades. Esse é um método muito legal que você pode usar para criar vídeos usando as ferramentas de inteligência artificial e, consequentemente, ganhar dinheiro com isso. Só para você ter uma ideia, a partir de 1º de fevereiro o YouTube começou a monetizar os Shorts, que são os vídeos curtos da plataforma. Então, existe sim uma oportunidade muito legal para você criar vídeos curtos nos Shorts e trabalhar com esses vídeos dentro do YouTube. Mas vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes de como fazer isso. Eu só peço que você deixe seu like aqui no vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer. E se você quer receber mais conteúdos sobre esse tema, clica no botão inscrever-se para sempre receber os novos vídeos. Beleza? Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai trabalhar na criação do roteiro. Para fazer isso a gente vai usar o ChatGPT. Se você ainda não conhece essa ferramenta, é uma ferramenta de inteligência artificial que te ajuda a criar praticamente qualquer tipo de conteúdo. Roteiro de vídeo, conteúdo para o seu blog, para o seu site, posts para as redes sociais, enfim. É só você digitar uma pergunta, digitar um conteúdo, pedir para que ele faça alguma coisa que ele vai retornar para você com o resultado. Para você acessar essa ferramenta é só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar aqui em Try ChatGPT. Se você não tiver uma conta ainda, você vai criar sua conta. Se você já tiver sua conta, é só fazer o login. Caso você não entenda nada sobre o ChatGPT, somente por esse vídeo aqui você já vai entender, já vai conseguir criar os seus materiais de forma bem tranquila. Mas se você quiser dar um passo a mais, evoluir ainda mais na ferramenta, descobrir todo o potencial dela, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, no card também, para você assistir assim que terminar isso daqui e ficar ainda mais fera no ChatGPT. Fez o login, agora sim a gente vai começar a criar o nosso conteúdo. Então você vai gerar aqui a ideia do seu vídeo, o roteiro do seu vídeo, para a gente depois transformar essa ideia em vídeo. Ah, Darlan, mas eu não tenho nem ideia ainda do que tipo de vídeo criar, eu não tenho nem canal ainda. Você pode usar o ChatGPT para te ajudar nisso também. Por exemplo, você pode perguntar para ele, me dê ideias de nichos lucrativos para criar um canal de shorts no YouTube. Daí é só clicar aqui em pesquisar, que daí ele já vai trabalhar, que vai gerar algumas ideias para você. Beleza, a ferramenta já gerou aqui algumas ideias. Durante o processo apareceu um erro aqui, isso aqui é normal acontecer dependendo do horário que você esteja usando a ferramenta, é muita gente usando, então às vezes dá algum errinho de rede. É só você clicar aqui em gerar resposta, gerar resposta novamente, que a ferramenta vai continuar trabalhando e gerando ideias. Não se preocupe referente a isso, essa aqui é a versão gratuita do ChatGPT, mesmo dando alguns errinhos é totalmente funcional essa ferramenta. Então algumas ideias, tutorial de maquiagem, vida saudável, entretenimento e comédia, tutoriais, tecnologia, paisagens exóticas, por exemplo, vídeos de viagens, aventuras, roteiros turísticos, hospedagem, alimentação, moda, esportes, diversas ideias caso você ainda não tenha um canal. Caso você já tenha um canal, você já vai pedir diretamente para que ele gere ideias para o seu vídeo no formato de shorts. Como exemplo, vamos imaginar que o meu canal seja relacionado a viagem, turismo, hospedagem, coisas nesse sentido. Então eu vou digitar o seguinte aqui para a ferramenta. Eu estou no Brasil, me diga três lugares para visitar no Brasil em uma viagem, gastando pouco dinheiro. E vamos pedir aqui para a ferramenta criar algumas ideias para nós. Beleza, a ferramenta já gerou aqui algumas opções. Lugares no Brasil, três lugares que você pode visitar com orçamento limitado. Chapada dos Viadeiros, aí ele fala um pouco sobre o destino. Florianópolis, capital de Santa Catarina, que também fala um pouco aqui. E Ouro Preto em Minas Gerais, ele dá algumas informações. Isso aqui funciona para qualquer nicho, para qualquer segmento. É só você pedir ideias, conteúdos, textos que a ferramenta cria para você. É bem tranquilo de utilizar, assim como eu mostrei aqui agora para você. Então agora com esse rascunho aqui do nosso vídeo, desse mini roteiro, a gente vai transformar isso aqui realmente em um vídeo real. O que você vai fazer para transformar isso aqui em um vídeo? A ferramenta que a gente vai utilizar é a ferramenta em vídeo, é uma ferramenta sensacional tanto para criar quanto para editar vídeos. É uma ferramenta poderosíssima que tem diversos recursos bem interessantes. Você tem acesso a mais de 5 mil templates para editar da forma que você quiser. Tem a ferramenta de texto para vídeo, que você pode só colocar um texto, a ferramenta transforma isso em um vídeo. Eu já mostrei mais detalhes desse recurso em outro vídeo aqui no canal. Você tem acesso também ao Stock Media, são mais de um milhão de arquivos entre fotos, vídeos e áudios de alta qualidade para você utilizar. Sem contar o editor de vídeos completo da ferramenta. Para você criar sua conta e utilizar na versão gratuita é só acessar o link aqui na descrição, clicar em Sign Up, It's Free. Assim você vai criar a sua conta gratuita. Lembrando que a ferramenta possui, sim, plano Pro. Existem diferenças entre um plano e outro. Esse aqui é o plano gratuito, você paga nada para utilizar. Tem 6 mil templates, 40 minutos a duração do seu vídeo pode ter. Tem acesso também a alguns arquivos da biblioteca e você também tem acesso ao texto para fala. Esse aqui é o plano gratuito. Já no Business, você não tem marca d'água nos seus vídeos, diferente aqui do plano grátis. 60 vídeos em alta resolução, exportação por mês, arquivos a estoque, 1 milhão de arquivos premium, removedor de fundo, diversos outros recursos. Então, se você quiser realmente criar vídeos com uma qualidade profissional, tanto para a sua empresa quanto para seus clientes, o plano Business pode ser bem interessante para o seu negócio. E aqui no canal você tem acesso a um cupom de 25% de desconto em qualquer plano, é só você utilizar o cupom Darlan25 caso você queira criar vídeos ainda mais profissionais. Assim que você se loga na ferramenta da NVIDIA, seja no plano gratuito ou no plano Pro, essa daqui é a tela inicial, então você tem acesso aos templates, texto para vídeos, stock media, que são os arquivos de alta qualidade e também o editor. Se você quiser criar do absoluto zero o seu vídeo, é só vir aqui em editor, aqui no maisinho, escolher o formato de vídeo que você quer criar. Formato horizontal, quadrado ou retrato, que daí é para utilizar nas redes sociais. Como eu gosto de economizar um pouco de tempo nessa parte de criação, eu não vou utilizar o editor para criar algo do zero. Eu vou vir em templates, porque tem muitos templates disponíveis que você pode usar para economizar tempo nessa parte de criação. E são templates bem bonitos, bem funcionais também. A primeira coisa que eu vou fazer é utilizar aqui um filtro somente por arquivos no formato retrato, que é o formato ali das redes sociais. Então tem mais de 2.900 templates somente nesse formato. Se você quiser afunilar ainda mais a sua pesquisa, aqui na parte superior nós temos o campo de busca, você pode colocar alguma palavra específica referente ao seu nicho de negócio, seu segmento de atuação. Como o segmento aqui de exemplo é viagem, hospedagem, essas coisas. Então vou colocar travel ou então trip, poderia ser também. Então vou digitar travel, pressionar o enter no teclado e daí nós temos vários templates, várias ideias aqui que a gente pode utilizar. Se você passa o mouse em cima tem a pré-visualização, então você consegue ir visualizando os layouts e ver o que fica legal de acordo com o material que você vai criar. Vou dar uma navegada aqui e vou encontrar algo bem legal aqui para a gente utilizar. Encontrei aqui um template, esse daqui eu achei bem legal. Eu coloquei aqui algumas outras palavras no campo de busca, vai fazendo os testes aí caso você não encontre os templates, mas esse aqui é bem legal. Se você quiser ter uma pré-visualização um pouco diferenciada é só clicar em cima do template, ele vai ser aberto aqui, ele vai mostrar todas as cenas que ele tem disponível aqui. Isso aqui é bem legal para você ter uma visão geral desse material. Se você gostou dele é só clicar aqui em usar template que você vai começar a fazer a edição desse material. Pessoal, então essa daqui é a ferramenta de edição de vídeos, aqui da ferramenta em vídeo. Como você pode ver tem aqui a timeline, tem a pré-visualização, tem todos os menus disponíveis aqui. Então é uma ferramenta poderosa mesmo nessa parte de edição de vídeo, uma ferramenta muito legal. O template ele já vem aqui com algumas imagens, alguns vídeos, algumas informações. Se você quiser editar um vídeo, por exemplo, você vai vir aqui até o menu vídeo, vai utilizar o campo de busca para encontrar o material que você deseja. É muito importante que você utilize o campo de filtro e coloque aqui licença free, licença grátis, caso você esteja utilizando o plano gratuito. Clicou aqui em aplicar, ele vai utilizar, ele vai encontrar somente as imagens, os vídeos e músicas que são gratuitas. Gostou do material? O que você vai fazer para substituir? É só você clicar em cima do vídeo e arrastar para dentro do vídeo, dentro do frame que já está aqui no template. Assim que você solta, o que vai acontecer? Vai aparecer esse recado. Você quer substituir, que é o replace, ou você quer adicionar uma nova layer? Eu vou colocar o replace porque eu quero substituir aquela imagem. Nessa segunda tela é só clicar aqui em adicionar e automaticamente o vídeo será inserido no lugar desse daqui. Isso aqui é show de bola porque você não perde nada do template que você está criando. Para fazer a edição textual também é extremamente simples. Você vai navegando aqui cena por cena, temos a primeira cena, o texto e imagem. Temos a segunda cena, texto e imagem. Então você vai precisar fazer a edição completa aqui desse template. Para editar o texto é só dar dois cliques no texto. Do lado esquerdo já abre essa caixinha de edição de texto e daí você vai digitar o texto de acordo com o que a ferramenta criou aqui para nós. Então eu posso colocar aqui chapada dos veadeiros, Florianópolis. Na verdade o primeiro slide, a primeira cena, eu vou colocar três destinos para visitar gastando pouco. Utilizando as alças laterais você pode aumentar, você pode reposicionar. Fique à vontade para editar o template da forma que você desejar. Selecionando o texto você também tem aqui o negrito, itálico, cor do texto, tamanho da fonte, estilo de fonte, tudo o que você quer para fazer a edição aqui e personalizar de acordo com a identidade visual. Aqui na parte superior direita tem essa opção de logo, que é a logo da sua empresa. Como eu estou usando a versão Pro, eu consigo tirar essa logo. É só clicar aqui no x, remover de todas as cenas e esse logo não fica mais aqui no nosso material. Na versão grátis ele vai ficar ali com a logo, mas dependendo do material que você está criando não tem problema nenhum. Então agora o seu trabalho é editar aqui todos os textos das cenas, dos slides, modifica aqui de acordo com o material que foi criado. Então vou colocar lá, Chapada dos Veadeiros, esse aqui vai ser o primeiro destino. Chapada dos Veadeiros, destino incrível para quem gosta de natureza. Aí você vai substituir as imagens, os vídeos. Para fazer o envio da sua própria imagem ou vídeo, você pode utilizar o menu Upload. caso você não encontre aqui, como estamos falando de regiões turísticas do Brasil ou qualquer outro lugar ou material que você esteja criando, às vezes não vai ter aqui dentro do banco de imagens e vídeos. Então você vai precisar enviar o seu próprio material. Para fazer isso, menu Upload, você vai clicar em Upload Mídia e vai procurar as imagens e vídeos e áudios dentro do seu computador. Terminou de fazer o upload aqui das imagens ou dos seus vídeos, é só clicar e arrastar para cima da imagem para substituir. vem aqui em Replace e você já vai substituir essa imagem. Se você quiser fazer um ajuste aqui na sua foto ou no seu vídeo, seleciona a imagem, vem aqui em Editar Máscara e você consegue aumentar, reposicionar e deixar da forma que você quiser. A mesma coisa com as outras imagens, as outras cenas. Caso você queira excluir alguma cena, é só selecionar a cena, clica com o botão direito, delete, aí você já consegue excluir essa cena diminuindo. É bem tranquilo de fazer. Uma dica bem importante, se você estiver criando conteúdo e não tiver imagens ou vídeos sobre esse produto, serviço ou local, tome bastante cuidado na hora de pegar conteúdo da internet. Aqui no Google Images, por exemplo, vou colocar a Chapada dos Veadeiros. Quando você vai fazer o filtro aqui, você precisa vir aqui em Ferramentas, Direito de Uso, Licença Creative Commons. O que é essa licença? Essa licença significa que quando um autor quer dar às pessoas o direito de compartilhar, usar e construir sobre um trabalho que ele criou. Isso é Creative Commons, ou seja, as imagens que possuem essa certificação estão liberadas para que você utilize no seu material. Se você fizer esse filtro aqui, Licença Creative Commons, são imagens que você pode usar no seu material, beleza? Claro que pode acontecer de uma imagem ou outra sair dessa Creative Commons, então tome bastante cuidado referente a isso também. Tanto imagens quanto vídeos procurem conteúdos que tem essa Creative Commons, aí você pode usar no seu material com mais tranquilidade. Você também pode fazer um ajuste na música. Aqui nós temos a camada de música. Para fazer uma substituição da música, você pode utilizar o banco de músicas da própria ferramenta. Clicando aqui em Música, tem os gêneros, as categorias. Você pode dar uma navegada e encontrar aqui uma música que você deseja. Caso queira enviar a sua própria música, temos aqui Upload. Você vai vir aqui Upload Mídia e vai enviar a sua própria música para fazer essa edição, essa criação do seu vídeo. Estou enviando aqui minha própria música, só esperar fazer Upload, daí eu já consigo enviar a música aqui para substituir essa daqui. Para você colocar a sua música aqui é só apagar, selecionar essa, deleta e daí você vai arrastar a sua música aqui para a timeline, vai soltar ela aqui e nós já temos a música. Show de bola aí para você utilizar. Um outro recurso sensacional é esse Voice Over, que você pode fazer uma narração aqui para o seu vídeo. Você pode narrar conforme tem aqui também os textos. 3 destinos para viajar gastando pouco. Conheça Chapada dos Veadeiros, destino incrível para quem gosta de natureza. Você pode fazer isso, é só vir em Voice Over, Record Voice Over. Clicou aqui, ele vai pedir que você permita a utilização do microfone, é só permitir, você vai gravar e isso aqui vai sair como uma faixa de áudio para você utilizar no seu material, recurso sensacional. E só voltando um pouquinho aqui na questão das músicas, eu recomendo que se você for utilizar músicas da internet, procure também músicas lá na biblioteca de músicas do YouTube, que é a biblioteca de áudio do próprio YouTube. Eu vou deixar o link disso aqui na descrição, aí você tem aqui diversas músicas, você pode filtrar aqui por categorias e nós temos o tipo de licença. Por exemplo, essa música, você pode usar essa faixa nos seus vídeos, incluindo naqueles que geram receita. Isso aqui é muito importante quando você vai criar um conteúdo para o YouTube, para o Shorts e você quer ter a monetização. então é muito importante prestar atenção nisso também. Com tudo pronto, tudo editado aqui, imagens, texto, vídeos, cores, música, tudo bonitinho, chegou a hora de exportar. Para exportar é extremamente simples, é só clicar no botão exportar. Nós temos algumas resoluções, 720p e 1080p. Como você pode ver, o 1080p tem essa coroa, quer dizer que só está disponível no plano Business, mas o 720p já é uma qualidade bem legal para usar nas redes sociais. Eu estou usando o plano Pro, vou colocar aqui o 1080p e vou clicar em Export e automaticamente a ferramenta vai começar o processamento do vídeo. Não vai utilizar nada de processamento do seu computador, é 100% na nuvem. Então é só aguardar que essa exportação seja realizada, você já consegue baixar o vídeo em alta resolução para o seu computador. Vamos ver como ficou? Dá só uma olhadinha no resultado final. Música Com o material em mãos é só fazer a postagem nas suas redes sociais da forma que você achar melhor, seguindo o seu cronograma de publicação. Já posta lá no YouTube, se quiser utilizar em outras redes sociais também, show de bola, pode utilizar que é um material muito legal. E só um último recado aqui, para você criar conteúdo para o YouTube Shorts existem algumas regras de monetização, é muito importante que você se atente a isso. Essas aqui são as regras atuais. Vou deixar o link aqui na descrição também para você dar uma lida nesse material. O que você precisa fazer? Criar conteúdos sem direitos autorais. Lembra que eu falei de você utilizar imagens ou vídeos, aquele Creative Commons? É isso, é conteúdo sem direito autoral. Você não pode trabalhar com conteúdos de outras redes sociais, tem gente que pega o vídeo lá do Tik Tok com logo e tudo, baixa o vídeo e posta conteúdo no YouTube. Isso não pode. Lá no Shorts não pode. Aqui é outra regra, vídeo sem marca d'água, não pode ter essa marca d'água de outra rede social. E, muito importante, você precisa agregar valor para a plataforma. Não crie qualquer coisa, crie conteúdo útil que vai agregar valor para o usuário final. Isso aqui são algumas regrinhas de monetização para você criar conteúdo e bombar no YouTube Shorts. Lembrando que se você quer criar vídeos ainda mais profissionais o plano Business é muito interessante devido aos recursos que são liberados na ferramenta. E aqui no canal você tem um cupom exclusivo que te dá direito a mais 25% de desconto em qualquer plano. É só usar o cupom DARLAN25 e você já tem esse descontão para criar vídeos ainda mais profissionais. Show de bola? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, escreva aqui nos comentários que o mais rápido possível eu vou responder você. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.